Olá gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Hoje vamos para mais um vídeo. Gente, eu não consigo ficar quieta, eu tô sempre mexendo, tô sempre mudando, sempre transformando. Eu sei que tem meninas aqui que já não aguentam mais, então se você não aguenta mais, já pula esse vídeo aqui porque é mais uma mudança, mais uma vez a Carla inquieta. Isso mesmo, gente, quando eu reformei minha lavanderia eu peguei um armário multiuso, que era da minha sogra, e transformei ele num banco sapateiro. Só que com o tempo, aquele banco sapateiro ali só foi acumulando tranqueiras, bagunças e tava me incomodando. Aí eu falei, vou transformar ele numa sapateira grande, alta. Gente, transformei o imóvel inteiro, não gostei, não deu certo, achei que não ficou legal. Resolvi pegar esse imóvel desse lá pro porão, e lá no porão gostei. Ficou quase uma novela, fiquei semanas mexendo nesse imóvel, gravando uns pouquinhos pra vocês. Acabei aqui colocando duas sapateiras que eu já tinha aqui em casa na lavanderia, porque eu não gosto de colocar armário, armário, eu, sapatos dentro do armário, do guarda-roupa no quarto. Eu gosto de deixar na entrada da casa, assim a gente já chega, tira, deixa ali mesmo na lavanderia, já passa a aguinha na sola que tiver suja, e coloca na sapateira, assim a gente não traz a sujeira da rua pra dentro de casa. Mas esse imóvel acabou virando uma novela, e eu vou mostrar pra vocês agora todo esse processo. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, mas eu espero que vocês gostem, que vocês entendam, tá? E na lavanderia, como eu falei, eu coloquei duas sapateiras. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo. Gente linda, como vocês viram aí na descrição, hoje vamos mudar um pouquinho o hall de entrada, gente. Aqui, além de ser no nosso hall de entrada de serviço, é também minha parte da lavanderia, onde tem uns varais, onde eu coloco roupas. Mas o meu foco hoje, gente, é esse imóvel aqui, ó. Quando a gente fez a decoração da lavanderia, eu criei esse imóvel, a intenção seria que ele funcionasse como uma sapateira, mas também como um banco. Mas, gente, nunca sentamos, nunca usamos esse imóvel aqui como um banco. E agora, então, eu decidi, ao invés de deixar ele assim, deitado, que aqui, ó, tá só servindo como um lugar pra entulhar a bagunça. E vou compartilhar com vocês. Mostrar pra vocês, gente, que vale a pena você dar uma repaginada num móvel que você tem por aí. Tá cansado daquele móvel? Talvez ele tá de um jeito. Você usou um papel, usou ele de outra forma, já dá uma cara nova, você consegue usar melhor. E essa caixinha, essa gatinha aqui, gente, são, ó, tampinhas de garrafa que a gente junta pra fazer doação, porque tem várias instituições que vendem isso daqui, ó, pra fabricação de cadeiras de roda. Então, fica a dica pra vocês, reciclar sempre. Eu vou mudar esse imóvel aqui e já mostro pra vocês como vai ficar. É intenção. Eu vou mudar esse imóvel aqui. Eu vou mudar esse imóvel aqui. Olha só, pessoal, marquei o meio dessa madeira aqui, ó. Ficou com 98 centímetros e meio. Aí, eu vou cortar ela, porque daí, essa parte aqui vai ser as duas laterais pro móvel ficar mais alto. Aí, no lugar desse, eu vou usar essa daqui, ó. E aí, eu vou mudar esse imóvel aqui. 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 Now is the time For you To leave the past behind We can run through Fire and rain But it always feels the same Olha, gente Eu ia colocar esse móvel lá em cima Com uma sapateira Como eu mostrei pra vocês Mas eu não curti Eu não gostei Trouxe ele aqui pro meu porão E eu vou colocar ele aqui, ó Tentar dar uma organizada Gente, esse porão aqui Vira e mexe, eu tô mexendo, né Mas é porque assim A gente faz bagunça Depois vem e arruma Faz bagunça, vem e arruma E eu achei esse móvel bem interessante Pra colocar aqui Pra colocar as caixas organizadoras Porque sério Eu não gostei dele na lavanderia Na lavanderia eu tenho duas sapateiras em casa Elas são diferentes Mas eu vou colocar lá Porque acho que vai ficar melhor O sapato fica fechadinho Não pega pó Vou montar ele aqui de novo Eu tenho esses pezinhos aqui, gente De um outro móvel que eu tinha E agora eu vou usar eles aqui embaixo Pra fazer um pezinho E ficar mais alto Não ficar madeira direto no chão Pegando umidade E eu vou colocar eles aqui Com parafusinhos Tá vendo? Já tem a marcação Pego o parafusinho pequeno E coloco aqui Pezinhos colocados Dois desse lado Um no meio Pra não ceder E mais dois lá na outra ponta Agora eu vou levantar o móvel E terminar de montar Olha só pessoal Montei novamente o móvel Agora eu vou colocar ele ali Nesse lugar Aí aqui em cima Eu não coloquei o fundo Só tem o fundo ali na parte de baixo Mas acho que vai dar pra me usar Muito bem Olha só como ficou ótimo Gente Adorei Agora ali em cima Vou arrumar tudo Acho que vou trazer esse trilho Até aqui Pra ficar em cima dessa Bancada Acho que vai ficar muito bom Vou fazer agora Vou arrumar Vou colocar as caixas organizadoras ali Deixar bem organizadinho Terminei minha gente Olha só como ficou legal Eu adorei o móvel Eu adorei o móvel Ficou muito bom Organizado E olha só Tô tentando aos pouquinhos E desentulhando E tirando a bagunça Daqui desse espaço E eu tô conseguindo Ainda tem umas coisinhas ali Tem mais uma Prateleira Tem essa outra aqui Mas é como eu falei pra vocês É uma bagunça organizada Que eu preciso ter por aqui E tá assim minha gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Olha só como ficou Aqui na lavanderia Gente No hall de entrada Eu usei duas sapateiras Que eu já tinha em casa Essa daqui Retro E essa outra aqui Modulada Tá vendo Elas são diferentes Aí agora eu não sei Eu tô pensando em comprar Mais uma dessa daqui Pra colocar do lado E ficar as duas Que eu acho que vai ficar Mais harmônico E essa daqui Eu tenho até mais duas ali Poderia até usar Só que Meu marido calça 43 Gente Que sapato 43 Não cabe nessa sapateira Ela fica Caindo Fica apertado Aí eu tô pensando Comprar mais uma Igual aquela ali Pra deixar aqui Mas eu gostei Tirei o banco Que tava me incomodando demais Ficou bem melhor Sem ele aqui Aí por enquanto Um aspirador Deixo em pé aqui Porque não cabe no armário Ficou assim Ó Eu gostei bem mais Gente A sapateira tava Incomodando por ser diferente Mas por enquanto Vai ficar assim Quando Deus preparar Eu vou comprar uma Igual essa daqui Essa sapateira aqui É bom pra quem calça Menos que 37 Acima de 37 O sapato já não Cabe aqui direito Até os meus Fica bem apertadinho Vou mostrar pra vocês Ó Eu calço 38 Cabe 6 pares E olha só Como o sapato Fica amassado Tá vendo? Ó Isso que eu não gosto Fica danificando O amassando O tênis aí Na hora que você vai A calça Ele tá todo amassado Não curto Por causa disso Mas eu vou Trocar Aí essa daqui Depois eu vejo O que eu faço Gente Vocês viram Que novela Meu Deus do céu Mas no final Deu certo Eu gostei Coloquei aquelas duas Sapateiras ali Na lavanderia Mas assim Elas não são iguais Então incomoda Um pouquinho Mas vai ficar Por enquanto Não sei O que eu vou fazer Se eu compro Mais uma igual O que eu vou fazer Por enquanto Ela vai ficar ali Assim Ou se Deus me der Uma luz Eu compro mais uma Eu faço uma Eu não sei Por enquanto Está assim E aguardem aí De repente Temos mais capítulos Aí dessa novela Agora se você gostou Deixa aquele like Curte Compartilha com as amigas Me conta aqui Você também é assim Gosta de estar sempre mudando Trocando as coisas De lugar na sua casa Ou você coloca ali E esquece Fica pra vida Me conta aqui Que eu quero saber Beijo pra você E até meu próximo vídeo